Boa tarde, galera! Estamos iniciando mais um vídeo do canal Orgulho Alvinegro, canal dos irmãos Cardoso, Fernando Cardoso e Paulo Roberto Cardoso, PRC. Tudo bom? Vamos falar agora sobre a galera se inscrever aqui no nosso canal, daquela moral, então, se inscreva no nosso canal, o Orgulho Alvinegro, o canal dos irmãos Cardoso, ative o sininho das notificações na opção Todas para receber o aviso de nossas lives, de nossos vídeos, deixe os seus likes ou deslikes, caso não goste do vídeo, a gente entende, comente, compartilhe para atingir outras redes sociais, Facebook, Twitter, grupos de WhatsApp, tá bom, galera? Dá essa moral para a gente, se inscreva no canal Orgulho Alvinegro, canal dos irmãos Cardoso, valeu? Vamos falar sobre essa virosa aí que atacou o Botafogo, tem atacado o Botafogo nessas últimas semanas, lembra ali do gatito que ficou de fora da partida contra o Atlético Mineiro, né? Se sentiu mal, uma indisposição, foi para o jogo, o Eduardo, antes do jogo com o Corinthians, também se sentiu mal, o próprio Hugo substituiu ali o nosso querido Fernando Marçal, que saiu contundido ali com 12 minutos, ele deu uma parada ali e também se sentiu mal, quase que saiu, mas acabou jogando a partida toda, sabe-se lá em que condições, né? Então vamos lá, o site dá mais detalhes do surto de virose no Botafogo, dois jogadores chegaram a ser hospitalizados, o site GE publicou na noite dessa terça-feira, 2 do 8, mais detalhes do surto de virose que atingiu o Botafogo, de acordo com a reportagem, o meia Eduardo e o lateral esquerdo Hugo chegaram a ser hospitalizados para passar por exames e receber medicação, mas não precisaram ficar internados, ao todo cerca de 10 atletas apresentaram sintomas. Eduardo, que foi fora do jogo contra o Corinthians no último sábado, 30 do 7, já sentiu condições de treinar e participou da atividade nesta terça-feira, o Hugo por sua vez não treinou, assim como o lateral esquerdo direito Saravia. O lateral esquerdo Marçal, que deixou o jogo contra o Corinthians no início com dores na corte, também relatou sintomas e ficou fora do treino por conta do problema muscular. Considerado leve, ele deve ficar fora da partida do próximo sábado contra o Ceará. Outros jogadores que relataram sintomas mais leves da virose gastrointestinal, mas conseguiram treinar nesta terça-feira foram o zagueiro Adrielson, o lateral Rafael e o meia Luiz Lucas Fernandes. Valeu galera, então é isso aí, espero que essa virose se bebele, saia fora do glorioso e nos deixe em paz e não traga mais nenhum problema, e senão a gente pode ter, sim, próximo do jogo alguns jogadores inesperadamente fora da partida. Espero que não, espero que tudo seja resolvido, o Botafogo deve estar monitorando todos os jogadores, então graças a Deus no momento tudo bem. Agora sobre retornos de jogadores que estavam no departamento médico, no DN, o Marçal já falamos, o Marçal foi diagnosticado com um problema muito leve, mas dificilmente jogará contra o Ceará, eu acho que vamos esperar que ele realmente cure completamente e será preparado para o jogo com o Atlético Goianiense, teremos esse problema na lateral esquerda. Agora, jogadores que estão retornando praticamente com certeza, um é o Joel Carly, o Joel Carly retorna, já retorna aí contra o Ceará, poderá ficar relacionado. O Eduardo Idem, treinou terça-feira, teve esse problema, mas já está ficando legal, então também o Eduardo deve retornar para essa partida contra o Ceará. O Rafael também, que já deveria ficar relacionado contra o Corinthians, mas devem ter preferido esperar o jogador ficar melhor ainda durante o treinamento dessa semana, então outro jogador que deve voltar, deve voltar do DM. O Vitor Sá, a mesma coisa, já era para estar inscrito na partida contra o Corinthians, relacionado, então é um jogador que tem possibilidades. Então o Vitor Sá e o Rafael, jogadores com muitas probabilidades de estarem relacionados nessa partida. Joel Carly e Eduardo sim, e o Marçal está sendo preparado para a partida contra o Atlético Goianiense, né galera? Então, essas são as atualizações dos jogadores. Deixa eu ver aqui se temos mais alguns. Vitor Cuesta, né? Importante também, esqueci, estava esquecendo, eu vi que eu estava esquecendo de um jogador. Vitor Cuesta está treinando com aquela máscara, né? Tipo Batman, e está se adaptando. Estando tudo tranquilo, é outro jogador que pode sim ficar à disposição, tá bom galera? Então vamos finalizar esse vídeo, estamos juntos, contamos com vocês lá contra o Ceará, se inscreva no canal Orgulho Alvinegro, e estamos finalizando mais esse vídeo. Muito obrigado, estamos juntos, saudações Alvinegras!